E aí, boa noite meus amigos, subindo aqui em Testaldo 95, infelizmente eu não tive condições de botar o vídeo, porque na hora que eu comecei a fazer o upload do vídeo, na internet lá na parada de caminhão, ligaram, falaram que tinha carga, vou pegar a carguinha aí, indo pra Pensilvânia, já saí da Flórida, já passei a Georgia, tô na Carolina do Sul, e daqui a pouco eu vou entrar na 26, em Testaldo 26 na Carolina do Sul, e vou seguir pra Charlotte, Charlotte ali, eu toco o barco ali, 7-7, subo aquele ladeirão que eu já fiz o filme, que é o mesmo que eu fiz no vídeo das rampas de fugas, depois pego 81, até lá já deu as minhas 11 horas, aí também vai dar às 6 da manhã, e aí, bate tranquilo, o pessoal entra em segunda-feira de manhã, vou escutar o som aí, mandando ver aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A madrugada vai ser só de Iron Maiden aí, ó.